Olha só que móvel empoeirado, bem grosso, olha só. Eu tô usando esse lencinho umedecido, que ele é maravilhoso, da marca Clorox. Ele já é umedecido com um produto que desenfeta e limpa, tá? Olha só como sai fácil, a maneira mais fácil que eu acho de tirar o pó grosso, tá? Porque ficar aspirando, passando, demora mais. Isso já faz duas coisas ao mesmo tempo. Claro que depois eu ainda passo um vinagre ou um produto especial pra madeira, pra finalizar, tá? Mas é a maneira mais fácil e descartável de tirar a sujeira. Super à prova e eu indico pra todo mundo, tá? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!